Vamos continuar nosso passeio por Ipanema? Com a Ipanema envolvente, é claro! A única que tem estampas na lateral. E por falar em estampas, a nova coleção traz estampas incríveis. Olha só! Esses modelos com mandalas estão um charme, gente. Super femininos e com cores lindas que combinam com tudo. Além disso, elas têm um detalhe em dourado na tira. São muitos modelos para a gente combinar com o nosso guarda-roupa inteiro. Olha como combina com esses acessórios. Faz toda a diferença, né, gente? E também com o lugar que a gente vai. Com a praça, praia, calçadão, andando de bicicleta. São muitas Ipanemas para a gente escolher. Essa daqui é a minha. E você, já escolheu a sua? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, meninas. Tchau!